Fala galera, não esquecendo, deu 100 em primeiro lugar. Ô galera, aconteceu de novo, tá? Ô galera, nós tava vindo ali e geralmente esses bichos dão errado, esses bichos pulam a cerca e deu ruim galera. Aqui ó, nós não podemos deixar na pista, por que que não pode deixar lá? Tá do orubu, né? O orubu ele vai e pega o bicho. Então, houve uma luta lá, nós chegamos e o bichão tá aí ó. Ô galera, hoje é uma vaca aí mais ou menos aí de uns 500 quilos e a única notícia que eu tenho que dar pra vocês, o pau vai quebrar. Não tem essa não, nós não queremos nem saber, é churrasco pra baixo e pra cima, entendeu? Quando nós vamos levar ela ali pra dar uma ajeitada ali, a bichona já tá meio querendo moer e não pode deixar na pista. Ligaram pra nós, Samur te ligou pra nós e falou, vem a casa, nós estamos chegando. Então é isso aí galera. Então agora você tá entendendo aí? O bichão tá deitado aí e nós vamos... Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente quebrou essa pata aqui também ó, a pata tá quebrada aqui ó. Então o que acontece é o seguinte galera, nós vamos levar ela agora e vamos, infelizmente, vamos ter que jogar na panela. Beleza? É uma vacona aí de uns 15 quilos. Aí ó, tá catê, tá cheia, mas infelizmente pulou a cerca, vai pro asfalto, não tem jeito galera. Não tem jeito mesmo. Processo que agora aqui é meio trabalhoso, né? Vai fazer o que, né? Pra nós que estamos aí na pista aí. Eu deixo a dica aí, se você tiver aí uma vaca aí que tá com uns 3, 4 dias aí, é só ligar pro Biduzinho aqui. Biduzinho vai lá com o nosso auto-socorro vaca aí e partiu Goiás agora. Aí ó, a bichona deitada aí ó. Ah, fala a verdade? Ó galera, o problema disso aqui é o seguinte cara, não pode deixar na pista aí. Aí nós estamos assonados aí pelo Samut aí, dá uma ligada pra nós e fala, ó, a bichona deitada aqui. Nós vai lá e põe pra arrebentar. Beleza? Ó galera, então agora partiu o açougue aí, vamos tá desovando essa bichona aí, vamos tá separando aí o filé contra filé. E vamos que vamos, e vamos dando glória, beleza galera? Deixa o teu recado aí, se precisar de alguma coisa aí, alguma vaca, algum animal grande, que pode ser camelo, pode ser avestruz, pode ser o que for. Se tiver caindo aí até uns 5 dias aí, dá uma ligada pra nós aí que não é jeito aí, beleza? Fica na paz!